O processo se encerra, o projeto vai para o governador Romeu Zema que pode fazer uso do poder de veto em determinados pontos da matéria que teriam que ser posteriormente apreciados pela Assembleia Legislativa. Ok, Marco Antônio, você continua aqui comigo para acompanhar então os trabalhos da reunião ordinária que acaba de ser aberta. O deputado Cristiano Silveira é quem coordena os trabalhos desta tarde, vamos acompanhar. Ata da 35ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 2 de maio de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad-doc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis nº 679 e 681 de 2019. Os requerimentos do nº 911 a 913, 935 a 940 e 43 a 958 barra 2019. Os requerimentos ordinários nº 426, 428 a 439, 446, 447 e 449 barra 2019. E comunicações das comissões dos direitos da mulher, de transporte, de desenvolvimento econômico, de agropecuária e de segurança pública e do deputado Sávio Souza Cruz. Proferem discursos os deputados Virgílio Guimarães, Cristiano Silveira, André Quintão e Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 907, 909, 918 a 923, 935, 937 a 939, 943, 944 a 957 barra 2019. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões dos direitos da mulher, de transporte, de desenvolvimento econômico, de agropecuária e de segurança pública. E define cada um por sua vez os requerimentos ordinários, nº 447, 386 a 388, 391, 394, 397, 412, 415, 417, 419, 420, 422, 426 e 428, a 439 barra 2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Bruno Engley, Cleitinho Azevedo e Bartô, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 7, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Obrigada, deputado. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Aleninha. Uma boa tarde, senhor presidente, caros deputados. Na tarde dessa terça-feira, nós estamos aqui para fazer uso da palavra, para destacar alguns assuntos que são importantes para esta casa, para o Estado de Minas Gerais e, acima de tudo, para nós parlamentares. Nós estamos saindo de uma grande audiência pública sobre a educação, sobre o ensino superior em Minas Gerais. Estamos saindo de uma audiência com a presença dos reitores da UENG e da Unimontes, de uma audiência onde diversos deputados desta casa fizeram-se presentes, de uma audiência onde a gente lamentou mais uma vez a ausência da secretária de Estado e Educação, para onde a educação superior foi deslocada após a nossa votação aqui da reforma administrativa. Então, hoje não tem dúvida. Nós fizemos lá na reunião, na comissão de administração pública, porque quando a gente aprovou o requerimento, nós ainda estávamos em vias de aprovar a reforma administrativa. Como nós já aprovamos a reforma e o ensino superior, a educação superior vai estar na Secretaria de Estado da Educação, a gente lamentou a ausência da secretária, entendendo que ela vai acumular na sua secretaria a subsecretaria que vai cuidar do ensino superior e da educação superior em Minas Gerais. Por que nós fizemos essa audiência, caros colegas? Primeiro, porque nós estamos sentindo a onda do desmonte do ensino superior no Brasil, inclusive com cortes profundos para os institutos federais, no caso, no Instituto Federal do Norte de Minas, que teve quase 15 bilhões de cortes no último dia 30, significa paralisar as atividades, significa excluir, deixar de fora milhares de estudantes do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Vale do Micuri. Corte no ensino superior significa um desmonte naquilo que foi construído ao longo de mais de 50 anos aqui no Brasil. E eu queria parafrasear o conhecido antropólogo e pesquisador Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro que criou, não o Brasil, a UNB, mas também criou a Universidade Estadual Norte Fluminense e reformulou universidades em praticamente todos os países em que ele viveu durante o exílio da América Latina. Cabe à universidade ser o nervo ético de uma sociedade. Darcy também acreditava que a crise na educação do Brasil, não é uma crise, é um projeto. E a partir desse viés que a gente realizou nessa manhã, essa audiência pública sobre o ensino superior, sobre a educação superior em Minas Gerais, trazendo a UENG e a Unimontes para esse debate, assim como a Associação de Docentes, assim como os estudantes, para reafirmar aquilo que a gente vem falando nessa casa. A política estudantil concorte nas bolsas, a política estudantil concorte para aqueles alunos que deslocam das comunidades mais pobres para ir para a universidade e que muitas vezes têm em suas bolsas como única renda para se alimentar e para sobreviver no lugar e para continuar estudando. Então, nesse sentido, nós queríamos atualizar esses dados. A Unimontes, por exemplo, ela atua em mais de 40% do Estado, com campos não só em Montes Claros, mas diversas cidades do Valo do Chequitioia e do Mucuri e também no Nordeste do Estado de Minas Gerais. A Unimontes alcança 342 municípios, uma população superior a 2,5 milhões de habitantes. E é importante a gente falar que, além da atuação da universidade, ela é referência nas áreas de saúde. Possui mais de 11 mil alunos, sendo 8 mil alunos em cursos presenciais, mais de mil alunos em curso à distância. Possui mais de 1.300 alunos em curso técnico-profissionalizantes, 445 estudantes em curso de pós-graduação e 750 estudantes na pós-graduação estrito-senso. Só para se ter uma ideia, ingressaram na Unimontes em 2018, pelo SISU, mais de 1.800 alunos e pelo programa de avaliação seriada, 730 novos alunos. As ações afirmativas representam 20% das vagas destinadas a afrodescendentes, 20% para alunos oriundos de escolas públicas e 5% para pessoas com necessidades especiais e indígenas. Nos cursos que implementam a educação à distância, ela já ajudou a formar mais de 3 mil profissionais em cursos e cursos. No âmbito da pesquisa científica, são mais de 2 mil bolsistas distribuídas em 246 projetos em andamento. A Universidade, ainda a Unimontes, oferta 11 mestrados acadêmicos, 7 mestrados profissionais e 4 doutorados. Agora eu destaque que, dentre todas as suas ações, o trabalho de extensão, com ênfase no atendimento do Hospital Universitário, Clemente de Farias, como o único hospital 100% SUS. O Hospital Universitário realiza, em média, 540 mil atendimentos médicos hospitalares. Por isso que nós estamos denunciando os cortes do atual governador, que compromete, inclusive, esse atendimento 100% SUS do Hospital Universitário. Queríamos fazer um apelo ao governador Zema, que olhe com carinho e com atenção, verificar que esses cortes que estão sendo praticados desde o dia 1º de janeiro, ele compromete o atendimento do Hospital Universitário 100% SUS, lá do norte de Minas. Além disso, a Unimontes, ela tem no quadro de pessoal, com vários professores efetivos, e nós aqui apresentamos essa casa, uma PEC, a PEC 010-2019, onde a gente está colocando que é fundamental que se equipare o valor inicial dos salários dos professores da Unimontes com o piso nacional. É inconcebível, caros colegas, que o professor doutor tem vencimento inicial menos de mil reais. Professor doutor, com prestação de serviço à universidade, tem um vencimento baixo de 1.366 reais. Nós não podemos permitir que essa injustiça aconteça com professores do ensino superior, que são doutores, e que o vencimento básico é menor do que o piso nacional praticado no Brasil. Além da Unimontes, nós trouxemos também a UENG. E aí, deputado Cássio, é importante, porque a UENG, nós estamos colocando que nós precisamos ampliar aqui no Parlamento, mais deputados que estão preocupados, o Betinho Pinto Coelho esteve presente, o Gil Pereira esteve presente, o deputado Cleita, a deputada Beatriz Serqueira, Carlos Pimenta, Zé Reis, vários deputados presentes nessa audiência de manhã, mas nós queremos aqui sensibilizar outros deputados desta casa para também encampar essa luta em defesa do ensino superior, da UENG e da Unimontes. E o deputado Cássio é um grande parceiro, por isso que nós queremos aqui, na reforma administrativa também, se posicionou favorável à criação da subsecretaria do ensino superior, por isso que é importante a gente ampliar aqui nesta casa, mais parlamentares sensíveis à luta pela educação superior do Estado de Minas Gerais. E eu concedo, então, a parte ao deputado Cássio para fazer uso da palavra. Muito obrigado, deputada Leninha, senhor presidente, nobres colegas, população mineira que nos acompanha através da TV Assembleia. Realmente, o ensino superior de Minas está engatinhando, deputada Leninha. Nós precisamos de um progresso, de uma evolução acentuada desde já. E é por isso que nós estamos defendendo mais investimentos e mais dedicação por parte do governo do Estado para o ensino superior de Minas Gerais. Tanto a Unimontes quanto a nossa UENG, ela passou nos últimos anos por grandes transformações. A UENG absorvendo diversos campos de fundações pelo interior afora. Hoje, são mais de 25 mil alunos na UENG, mais de 11 mil alunos na Unimontes, e é através do ensino superior de qualidade que nós trazemos por trás disso tudo o progresso econômico. Nós temos o exemplo do Estado de São Paulo, em que possui historicamente universidades estaduais fortes, como Unicamp, Unesp, USP. E qual é o resultado disso? São Paulo tem uma prosperidade econômica e social muito grande. Nós estamos engatinhando, mas queremos chegar lá ainda. E é através desses investimentos. Por isso, nós lamentamos os cortes nos investimentos, tanto para pesquisa, que o governo federal e o governo do Estado também estão propondo. Então, isso é terminantemente contrário ao que nós pregamos e desejamos. E para tanto, deputada Leninha, não querendo tomar mais o seu tempo, nós propomos, no ano passado, a criação, na verdade, a realização de um debate público no âmbito da nossa Assembleia Legislativa para discutir os rumos do ensino superior gratuito estadual de Minas Gerais, tanto o Eng quanto o Unimontes. Esperamos ainda neste semestre poder realizá-lo. Muito obrigado, deputada Leninha. Obrigada, deputado Cássio. Também concedo uma parte para o deputado Elisimar Prado. Obrigado, deputada. Parabenizar a V. Exª pelo pronunciamento. É lamentável, realmente, que o governo do Estado e também a União caminhem na contramão da história. Porque todos os países desenvolvidos, a primeira medida tomada foi investir maciçamente em educação. Não tem outra saída. E aqui eles vão no caminho inverso. Realmente é incompreensível essas medidas. São inadmissíveis os cortes realizados na área da educação. Eu aqui, na época quando tramitou, por exemplo, a estadualização das UENGs, o projeto foi de minha autoria, o requerimento que garantiu que a tramitação fosse em regime de urgência. Já eram mais de 20 anos de luta para que a gente pudesse, para que Minas Gerais começasse a investir no ensino superior, na pesquisa, na extensão. Mas, realmente, é lamentável. Aí, a lentidão nesse processo, a falta de investimento. Minas Gerais não tem uma política séria para o investimento no ensino superior. E a intenção, realmente, ao invés de colocar a gente ter mais educação, eles querem menos e menos e menos educação. Isso é lamentável. A gente observa isso na falta de respeito com os trabalhadores em educação, sem condições de trabalho, de renda, na condição das nossas escolas precárias, rede física, enfim, nessa intenção do governo de acabar com a escola em tempo integral, e agora no corte das bolsas de iniciação científica. Enfim, isso é lamentável. Queria apenas parabenizar a Vossa Excelência e dizer que nós vamos, aqui nessa casa, lutar para que o governo possa abrir os olhos e perceber, ter uma visão estratégica da educação. Sem investimento maciço em educação, nós não vamos encontrar saída para essa crise e nem vamos caminhar no rumo do desenvolvimento. Parabéns. Obrigada, deputada Elismar Prado. Só para dar continuidade, a importância também da UENG, ela é a terceira maior universidade pública do Estado e a segunda maior universidade estadual do país em quantidade de campos. A UENG oferece 115 cursos, 130 cursos de graduação, 19 cursos de prós de graduação lá do Censo. Ela incorpora no seu quadro mais de 20 mil alunos, 70% desses alunos são alunos da escola pública, com oferta de 1.800 vagas anuais. A UENG conta com 20 campos, se instalava em 16 municípios, tem professores, 137 especialistas, tem mestres, doutores e ainda apresenta dois cursos de mestrado, sendo um em educação e outro em design. Além de um mestrado e doutorado em engenharia de materiais, ofertado por meio de um convênio com a Universidade Federal de Ouro Preto, e a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. Então, mais uma vez, essa casa se posicionando contrário aos cortes que o governo do Estado vem fazendo com relação ao ensino superior e à educação superior. A gente está vendo que está fazendo cortes onde não deveria se fazer, nós precisamos achar outras possibilidades, outras alternativas e retomar o orçamento para garantir o ensino superior gratuito, de qualidade, como o Estado sempre teve. E aí, acrescentando a isso, a política de apoio estudantil. É importante que a gente reveja os cortes das bolsas da FAPEMIG. É importante que a secretária de Educação viaje pelo interior, entre no sertão para conhecer, de fato, a realidade desses jovens pobres que têm nas bolsas uma renda para permanecer inscrito na universidade. Eu teria mais dois destaques. Um é parabenizar. Essa semana teve a eleição da CNBB, a Confederação Nacional dos Bíspos do Brasil. E nós tivemos a grata alegria de receber a notícia que o Dom Valmor, a ser bispo de Belo Horizonte, foi eleito presidente da CNBB. Em um momento de muitos ataques à CNBB, em um momento de muitos ataques ao Papa Francisco, a gente se sente feliz com a eleição de Dom Valmor na CNBB, que ele continue sendo esse pastor que guia, essa igreja por esse país, e a gente possa, cada vez mais, criar um mecanismo de diálogo nesse momento tão dividido, complexo, tão antagônico que nós estamos vivendo. E encerrar amanhã convidando, nós vamos realizar o primeiro debate público amanhã na Comissão dos Direitos Humanos. Está aqui a co-presidente Andréia, o Bruno Engler, que também faz parte da nossa Comissão de Direitos Humanos. Amanhã nós vamos realizar às 13h30, o primeiro debate público. Nós estamos trazendo representantes do Comitê Dom Evaristo Arnos de São Paulo, estamos trazendo pessoas da Terra de Direitos, do Plataforma 10 de Direitos Humanos de Brasília, estamos trazendo Ministério Público, professor formador da Polícia Militar na área de Direitos Humanos, porque é um momento de fazer o debate político sobre os direitos humanos. Então, nós estamos construindo o debate público no sentido de desmistificar, desconstruir alguns conceitos que a sociedade, de modo geral, tem sobre esse tema. Para isso, todos e todas estão convidados. Amanhã às 13h30, aqui na Assembleia, o primeiro debate público da Comissão de Direitos Humanos. Então, uma boa tarde, mais uma vez, obrigada, presidente, caros colegas, e seguimos aqui na Assembleia em luta, cada vez mais em defesa dos nossos direitos e contra os cortes nas políticas sociais que a gente vem acompanhando aí pelo governo do Estado. Muito obrigada. Muito bem, passa a palavra para o próximo inscrito, o deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, a presidência chama a deputada Beatriz Serqueira. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Também na sua ausência, deputado André Quintão. Senhor presidente, deputado Cristiano, deputadas, deputados, Brasil está vivendo nestes últimos dias e semanas um momento de extrema preocupação com as medidas tomadas pelo governo federal, governo Bolsonaro, em relação à nossa educação pública superior. E, infelizmente, aqui em Minas Gerais, a educação pública, a pesquisa, a ciência e a tecnologia também estão sofrendo de ataques e medidas parecidas. Esse é um assunto estratégico. É aquele assunto que a Assembleia não pode deixar de ser protagonista. No caso das universidades públicas federais, porque Minas Gerais concentra aproximadamente 17, 18% dessas instituições. É um Estado, houve uma grande expansão, principalmente dos governos Lula e Dilma, das instituições de ensino superior, das universidades, dos institutos técnicos. E, infelizmente, esse corte geral de 30% é um ataque a um projeto de desenvolvimento nacional. Ele tem várias consequências. Consequências na dificuldade do acesso do jovem ao ensino superior. E nós precisamos, cada vez mais, ampliar o acesso do jovem ao ensino superior. Ele significa o enfraquecimento da ciência, pesquisa e tecnologia, do desenvolvimento econômico em nosso país. Ele enfraquece as possibilidades do desenvolvimento regional. Ele traz consequências no dia a dia das nossas universidades. ele enfraquece os trabalhos de extensão realizados por essas instituições. E, portanto, afetando também as pessoas mais pobres. Estes cortes prejudicam a economia mineira. Só para Minas Gerais, este corte de 30% do governo federal, pode representar aproximadamente 300 milhões de reais a menos no dia a dia, no cotidiano das nossas universidades. E o nosso governo de Minas, o governo estadual, também toma medidas nesse sentido, ao reduzir as verbas destinadas aos bolsistas da FAPEMIG, ao custeio da UENG, da Unimontes, com repercussões semelhantes. Então, neste momento em que os governos discutem o ajuste fiscal, a crise fiscal, é fundamental que discutamos a estratégia. Será que é adequado, recomendável, cortar recursos destinados à educação, principalmente à educação que é base do desenvolvimento tecnológico, científico? qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas e no desenvolvimento, na soberania nacional? Um país que não detém o conhecimento, a tecnologia, fica cada vez mais refém de outros países que dominam a economia global e querem subjugar países desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento. então é muito grave e não cola o argumento de que esse corte será importante para carrear recursos para a educação básica. Nós sabemos que em momento de crise fiscal, corte significa economia geral do caixa único, não é para realocar ou redirecionar esses investimentos. portanto, esse momento é fundamental para a sociedade brasileira reagir e nesse sentido a Assembleia já está cumprindo o seu papel. Pela manhã foi realizada a audiência pública já aqui mencionada pela deputada Leninha que discutiu os cortes nos recursos para a UENG e para a Unimontes e nesta tarde está sendo lançada a frente parlamentar em defesa da ciência, da tecnologia, da pesquisa para que possamos reagir em Minas Gerais. Faço aqui um apelo ao governador Zema. Não siga o exemplo do governo Bolsonaro, não siga o exemplo do obscurantismo que ataca as nossas universidades, que ataca o conhecimento, que subjulga o nosso país, que nos coloca refém de países que querem dominar, como disse, a economia global. Aqui em Minas, nós temos que fazer uma outra discussão, é a rediscussão do pacto federativo, é a discussão do fim da lei Candir, que leva bilhões de reais por ano dos nossos cofres públicos. é rediscutir a política tributária nacional que retire os estados desta verdadeira guerra fiscal, que faz com que os regimes especiais de tributação, as desonerações, as renúncias fiscais, atendam a interesses de grupos econômicos que se beneficiam dessa guerra fiscal, mas que prejudicam os setores mais empobrecidos. Nós temos que fazer a discussão do ponto de vista estratégico, não simplesmente do corte, como vem acontecendo aqui em Minas Gerais, onde ia cortar milhares de vagas no ensino integral, e se não fosse a ação da Assembleia, inclusive suprapartidária, essa decisão não seria revista. como cortou recursos da Fapemig, como corta recursos de custeio das nossas universidades, ou do fechamento das UAS. Então, eu queria aqui dizer da importância dessa reação da juventude brasileira, da comunidade acadêmica, dos professores, e dizer que o bloco democracia e luta está firme, junto com a juventude brasileira, junto com os jovens que querem ter o direito de acesso à universidade, junto com as comunidades que dependem da extensão universitária, para lutar contra os cortes do governo federal, e para aqui em Minas, criarmos alternativas à crise fiscal. Eu concedo com prazer uma parte ao Coronel Sando. Deputado André Quintão, muito obrigado pelo aparte, companheiros, amigos, deputados, deputadas, convidados, eventualmente se fazem presentes. Deputado, eu vou fazer coro à sua voz aqui, eu não concordo com corte para a educação, ninguém concordaria em sã consciência, mas, discurso é discurso, ações são ações. Então, eu vou ler aqui para a vossa excelência, governo Lula corta 1,28 bilhão da educação. Dilma corta 30% da verba das universidades públicas, mantém bilhões em instituições privadas. Governo corta mais de 6 bilhões em recursos para saúde e educação. Dilma corta a verba para a escola, creche, vagas, eram promessa eleitoral. No ano do lema Pátria Educadora, MEC perde 10,5 bilhões ou 10% do orçamento. Então, deputado, como o senhor pode observar, eu não quero acreditar que a dona da Pátria Educadora ou o homem que diz que tirou mais de 30 milhões da miséria, que criou mais universidade que é toda na história do Brasil, iria cortar recursos da educação porque ele é malvado, porque ele é igual ao Bolsonaro, porque ele não se importa com a educação. eu não acredito. Mas eu vim aqui, como o senhor disse, que o Zema não deve se espelhar no governo Bolsonaro. Talvez ele deva se espelhar no governo Dilma ou no governo Lula, mas aí se todos estão contingenciando, agora vamos usar a palavra correta, contingenciando recursos da educação, eu acho que ele não deve se espelhar em nenhum deles, se espelha em si mesmo e no programa de governo que ele apresentou aqui para os mineiros. Porque, na verdade, vossa excelência tem o perfeito conhecimento, sabe que a União não pode emitir títulos para pagar salários, aposentadorias e nem benefícios. E sabe que há necessidade, necessidade de um crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões e até junho tem que ser aprovado, sabe por quê? Porque senão não paga nem funcionário, não paga aposentado, não paga benefício. Então, o que o governo está fazendo? Como eu acredito que o governo Lula deve ter feito, o governo Dilma deve ter feito. Eles estão fazendo cortes em todas as áreas e fazendo remanejamentos. O senhor conhece muito bem, sabe que 70% dos recursos destinados à educação são para o ensino superior e 30% para o ensino fundamental e o ensino médio. Eu acho que essa equação está desequilibrada, ela tem que ser equilibrada necessariamente, não precisa haver redução do recurso para o ensino superior, mas tem que haver um aumento substancial para o ensino fundamental e o ensino médio. Eu já exceder o meu tempo, eu pedi para me inscrever para falar e eu agradeço a parte do senhor. Na minha hora de falar, eu vou colocar mais alguns esclarecimentos, até mesmo para contrapor e apresentar outras informações, porque as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia, elas devem ter as informações para fazer um juízo mais adequado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Coronel Sandro e com certeza faremos esse debate sempre em alto nível, com argumentos, mas eu concedo a parte do deputado Virgílio de Mares. Deputado André Quintão, deputado Coronel Sandro também pediria uma atenção a esse assunto. Eu sempre fui de comissões de orçamento. A questão de contingenciamento é diferente de corte. Por mais que alguns chamem uma coisa da outra, ela é diferente. O contingenciamento, existe um decreto, inclusive, que ele não altera o orçamento. Ele apenas restringe os gastos para haver uma programação, porque muitas vezes, ou quase sempre, o orçamento é feito com previsões de arrecadação que não se realizam. O contingenciamento é uma técnica de execução. Então, eu nem vou afirmar que o governo atual, ele fez cortes, ou vai fazer cortes, espero que não. Espero, e aí nós temos que lutar aqui na Assembleia, e o deputado André Quintão relembrou bem, como tivemos lutas já vitoriosas nessa Assembleia e nesse governo. Coronel Santos, as notícias que vossa excelência deu aqui se referem aos contingenciamentos, até porque as verbas para a educação, os gastos efetivos feitos nos 13 anos de execução orçamentária do PT, eles tiveram aumento em todos os anos, aumento real em todos os anos. O contingenciamento, ele ocorreu, a imprensa noticia assim, como noticia até hoje, mas é bom saber que nem tudo está perdido, nossa luta continua, deputado Coronel Santos, deputado André Quintão, para que também no governo de Minas atual, esses contingenciamentos não retundem cortes, mas apenas em ajustes no despêndio que deverá ocorrer plenamente ou até com aumento, espero, até a execução completa do orçamento de 2019. Muito obrigado, deputado Virgílio. Eu queria reiterar que a decisão do governo Bolsonaro não é uma decisão simplesmente orçamentária, é uma decisão ideológica. O governo Bolsonaro quer reduzir a massa crítica, o pensamento libertador, a consciência das pessoas, por isso ele corta recurso das nossas universidades, porque ele não se preocupa com o jovem que acessa a universidade. essa é uma discussão que nós temos que fazer. Tanto é que o corte começou a ser anunciado, veja, deputado Virgílio Guimarães, segundo palavras do ministro, pelas universidades onde tivesse balbúrdia, ou seja, quem pensa diferente, ele iria cortar recursos de quem pensa diferente. Como a universidade é um espaço por excelência do debate, das posições políticas, do pensamento crítico, ele chega e toma uma medida, corte de 30% das universidades. Agora, eu queria dizer que a juventude brasileira, a comunidade acadêmica, estão e foram para as ruas e nós vamos reverter estes cortes contra a universidade, contra a educação e contra o nosso país. É hora de reagir. Muito obrigado. com a palavra o próximo inscrito, deputado delegado Eli Grilo. Próximo orador, deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente. Na mesma direção, o que disse aqui nosso nobre deputado André Quintão, quero fazer a defesa, sobretudo, independente de qualquer divergência política, ideológica ou partidária, a defesa da educação. Disse aqui agora há pouco numa parte, que o governo federal e estadual também estão na contramão da história. Todos os países do mundo, André Quintão, investiram maciçamente em educação para poder superar as crises. Essa é a saída número um, é consenso, é consenso no senso comum e é consenso entre todos os especialistas no assunto. Isso, digo especialistas das mais variadas posições políticas. Não há saída para a crise sem investimento maciço e prioritário em educação. Isso é realmente fato, não há como fugir disso. e eu quero lamentar realmente o corte de 30% no orçamento das instituições federais de ensino em todo o país. As medidas também do governador aqui, houve aí uma solução parcial, por exemplo, da discussão que tivemos aqui com relação à escola em tempo integral, o governo vai, prometeu retomar 25, parcialmente colocar 25 mil alunos no meio do ano, 55 mil no ano seguinte, o que eu sou totalmente contra porque deveria retomar todo o programa já para não deixar nenhuma criança fora da escola. Temos relatos, deputado Virgílio Guimarães, de muitas mães que estão tendo problema, por exemplo, com o conselho tutelar, porque ou ela tem que trancar a criança dentro de casa ou deixar na rua para poder trabalhar, senão ela perde, simplesmente perde o emprego, porque é fundamental que a criança esteja ali naquele turno, que isso que garante as condições para que a mãe possa se dedicar ao trabalho. É lamentável também o corte das bolsas de iniciação científica, Minas Gerais infelizmente ainda não tem uma política séria de investimento do ensino superior, isso não é de hoje, não é desse governo, nem do anterior, nem do outro ainda. O Estado de Minas historicamente está com a dívida imensa, muito atraso e falta de investimento. Nós não temos aqui, nós temos as UENCs, foram estadualizadas, mas ainda em situações muito precárias e não temos aqui o tripé que a gente sempre defende do ensino, da pesquisa e da extensão. Está muito distante, muito distante. Essa dívida foi deixada pelo governo anterior, pelo outro anterior ainda, pelo atual e a gente precisa independentemente desse embate aqui de quem acupre entender que falta investimento do Estado. Os governos passam muito rápido e a gente vai jogar na culpa no anterior, no atual, no próximo? Não. Falta uma discussão mais séria desse assunto. E eu acho sim um retrocesso, um atraso você realizar cortes profundos em educação. Isso vai comprometer, por exemplo, nas instituições de ensino superior, assistente estudantil, os restaurantes universitários, o andamento de pesquisas, o investimento mais barato que existe em ciência, pesquisa e ciência, tecnologia, justamente através das bolsas. Os alunos fazem um trabalho extraordinário em todas as áreas do conhecimento, seja engenharia, seja na área de biomédica, saúde, enfim. E aí, realmente, é lamentável, não é possível o desenvolvimento de um país que retira recursos da educação. Quero lamentar, inclusive, nós temos alguns dados, o Japão, por exemplo, falando das humanas, vivenciou uma crise profunda quando optou por fazer cortes aí, extinção do ensino na área das humanas e teve e teve que retomar, teve que recolocar aí como prioridade que você não consegue pensar o funcionamento de uma sociedade sem investir também nas áreas humanas, são todas importantíssimas, biomédicas, humanas e exatas. Uma não convive sem a outra, são complementares, inclusive em todos os cursos ou em quase todos, seja medicina, seja direito, enfim, engenharia, sempre tem ali as disciplinas oferecidas pela área de humanas, seja filosofia, seja sociologia, não tem como você formar um médico, um engenheiro, um advogado, enfim, sem conhecer minimamente a formação de uma sociedade, o modo de pensar, de agir, de sentir, de um povo, então é fundamental, é a minha área, não estou advogando em causa própria, mas a sociologia, mas enfim, não é possível você ter uma educação séria sem investimento também nas humanas, elas são importantíssimas e fundamentais e todas as outras áreas do conhecimento necessitam ali também do conhecimento das áreas humanas, seja a história, seja a filosofia, seja a geografia, enfim, ciências sociais, tenho aqui inclusive uma nota só para dar um exemplo, uma nota que foi me pedido para dar repercussão a isso, uma nota oficial da Universidade Federal de Uberlândia, com relação a esse corte que teve de 30% dos recursos previstos e aprovados na lei orçamentária de 2019 para financiar o funcionamento das atividades, e eu vou ler aqui rapidamente que essa nota inclusive exemplifica o que está ocorrendo em todas as instituições federais de ensino. Nota oficial, a administração superior da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, informa que foi realizado no dia 30 do 4 de 2019, bloqueio orçamentário de 30% dos recursos discricionários previstos e aprovados na lei orçamentária anual LOA de 2019 para financiar o funcionamento das atividades normais da instituição para o ano de 2019. O bloqueio total de 42.854.200 foi implantado no sistema e atinge as seguintes ações. Funcionamento das instituições federais de ensino superior, reestruturação e expansão de instituições federais de ensino, funcionamento de instituições federais de ensino de educação profissional, tecnologia, funcionamento do hospital veterinário também, funcionamento do programa Idiomas Sem Fronteiras, capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação, enfim, este bloqueio do orçamento anual ocorre após quatro meses do início de sua execução, o que significa que para as instituições se ajustar ao novo orçamento, disponível terá que reduzir as suas despesas em 45% nos oito meses restantes do ano. Até o presente momento, as atividades da universidade vêm sendo desenvolvidas, normalmente não há débitos pendentes, isto é, todos os valores liquidados foram quitados. Deve-se lembrar que nos últimos dois anos, a UFO teve que se adaptar a cortes orçamentares com reflexos importantes em seus projetos. Apenas como exemplo, pode-se citar a dificuldade de obras em andamento, particularmente no campus da UFO, em Patos de Minas, Ituitaba, mas também em Uberlândia. Consequentemente, a instituição não tem como absorver um bloqueio orçamentário de tão grande monta e o seu funcionamento será duramente afetado se não houver uma reconsideração dessa medida por parte do Ministério da Educação. Nesse sentido, preocupa muito o eventual comprometimento das atividades acadêmicas e administrativas ao longo deste ano. Serviços de apoio como vigilância, limpeza, recepção, transporte, reformas sofrerão sério impacto. Todos os contratos que a UFO tem com os fornecedores terão que ser reavaliados com o horizonte de redução máximo previsto em lei. Isso significa que as consequências devem atingir também as empresas prestadoras de serviços especializados à nossa instituição. Atividades de ensino, pesquisa e extensão serão também afetadas. Certamente, o árduo e excelente trabalho realizado pela UFO em prol da sociedade fica sob risco de sérios prejuízos, com danos dificilmente recuperáveis. A universidade tem procurado melhorar seus cursos de graduação e pós-graduação ao longo dos anos, sem contar o excelente trabalho da Escola de Educação Básica, Ezeba e da Estes. Os resultados são palpáveis, sendo comprovados pelos índices demonstrados em diversos rankings nacionais e internacionais e também pelos vários mecanismos de avaliação existentes. O transbordamento da UFO sobre a sociedade é extremamente positivo e tem que ser sempre reconhecido e valorizado. Esse trabalho não pode ser comprometido à universidade, é um patrimônio do povo brasileiro com missão específica nesta importante região do país que é o Triângulo Mineiro. A administração da universidade está acompanhando a situação e o desenrolar das ações em Brasília e também participando e apoiando a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Historiais de Ensino Superior Andifes, que intercede junto ao MEC para a reconsideração deste insustentável bloqueio de orçamento. A comunidade será informada sobre o andamento das ações em Brasília, Uberlândia, 6 de maio de 2019. Essa é a nota oficial da direção da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, com relação ao corte de 30% no seu orçamento. Esse bloqueio que inviabiliza ali a manutenção de serviços básicos, a manutenção dos prédios da faculdade, bem como serviços prestados à comunidade. Tem muitos serviços sociais que a universidade presta às comunidades na área de atendimento à saúde, hospital veterinário, enfim, afeta as pesquisas dos alunos, os programas de extensão, bem como num segundo momento pode afetar o funcionamento do restaurante universitário e, por fim, vai impedir, inclusive, a permanência de milhares de estudantes nos seus cursos, porque esses investimentos são importantes para garantir a permanência e que os estudantes possam iniciar o seu curso, se dedicar e poder concluir. Então, é uma crise muito grave, isso pode inviabilizar o funcionamento das instituições e, repito, aqui, quando você deixa de investir no conhecimento, na educação, é um grande atraso e eu não falo isso, não estou fazendo crítica ao governo especificamente desse momento, seja qualquer governo, isso não é direita, não é esquerda, não é centro, nós estamos discutindo aqui investimento em educação, é uma vergonha, é um retrocesso, seja que o governo do Estado, que já demonstrou a intenção de retirar recursos na educação integral, na pesquisa, no ensino, sacrificando ainda mais os nossos alunos, os pais, todos que dependem disso, os professores, os trabalhadores em educação que estão aí vigilantes, que enfrentam condições terríveis para manter ali o seu trabalho e realmente isto é lamentável, sem falar nessa medida do governo federal de querer reduzir aí o investimento e inferiorizar, desqualificar várias áreas de conhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento de um país, que é a área da sociologia, da filosofia, ou seja, do pensamento, inclusive todas, já repito aqui, todas as outras áreas do conhecimento, você não tem medicina, você não tem engenharia, você não tem arquitetura ou nenhuma área de conhecimento sem a interface necessária das outras áreas ligadas às humanas, uma complementa a outra, é uma falta de visão estratégica do governo, nós vamos, estamos fadados, isso é muito triste, é o fracasso, se o governo não tivesse a visão, e aqui não é disputa nenhuma, de nenhuma visão ideológica não, é uma questão consumada, isso é fato, isso é fato, isso é senso comum, entre todos os especialistas no assunto, já disse aqui, e repito, seja ideólogos da direita ou da esquerda do centro, não importa, não tem como, tem uma nação desenvolvida sem investir prioritariamente e maciçamente em educação, é uma das poucas saídas que nós temos, e é lamentável impedir o pensamento crítico, você, não é, precisa investir em todas as áreas, mas quando você investe em educação, já falei muito isso aqui, você investe na formação de cidadãos mais críticos, mais conscientes e mais exigentes dos seus direitos, e essa é a nossa saída, precisamos de um povo crítico sim, porque esse governo vai passar rapidinho e virar o próximo, e daí nós precisamos proteger a nossa educação, com políticas de Estado, e não simplesmente ficar discutindo aqui picuinhas e disputas de governo, porque o governo vai passar muito rápido e os prejuízos serão catastróficos, catastróficos e irreversíveis se a gente não fizer uma grande mobilização, é isso, presidente. A presidência registra a presença dos alunos do primeiro período do curso de Direito da Unileste, sejam bem-vindos, fiquem à vontade aqui na casa. Próximo inscrito, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, prezados deputados e deputadas, convidados, em especial aos alunos de Direito da Unileste, é isso? Obrigado pela presença. Senhor presidente, hoje os debates aqui nessa casa parece que tem um foco principal que refere-se às informações sobre cortes de verba na educação brasileira, feitas, naturalmente, pelo presidente da República, que é Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Antes de entrar nesse tema especificamente, eu gostaria de deixar registrada a nossa posição, a posição dos quase 60 milhões de brasileiros que escolheram Jair Bolsonaro para ser presidente, que nós votamos no presidente é para fazer mudança e para fazer mudança ideológica, sim. Se eu quisesse que continuasse a mesma coisa no Brasil, eu tinha votado no Haddad? Ora, se eu votei no Bolsonaro, é porque eu quero que ele cumpra as promessas dele de campanha. E assim, quase 60 milhões de brasileiros fizeram. então, antes de falar sobre cortes na educação, propriamente dito, eu gostaria de deixar registrada essa fala. Quase 60 milhões de brasileiros votaram no presidente Bolsonaro para ele fazer mudanças, sim, e mudanças ideológicas essencialmente. É claro que não só o viés ideológico vai indicar para que sejam feitas, realizadas medidas no governo, dentre elas a gestão do orçamento que em muitas das suas etapas, como bem disse o deputado Vigílio Guimarães, passam por contingenciamentos naturais em decorrência o quê? De uma projeção de receita que não atingiu a precisão ou de uma necessidade em outras áreas e assim segue-se a rotina da gestão orçamentária de qualquer órgão público. Então, repetindo o que eu já falei numa parte aqui que me foi concedido pelo deputado André Quintão, eu só vou ler, acho que os alunos não estavam aqui ainda, estão fazendo um curso superior de direito. Governo Lula corta 1,28 bilhão da educação, Dilma corta 30% 30% da verba das universidades públicas e mantém bilhões a instituições privadas, que é através do ProUni e do Fies. Aqui ainda do governo Dilma, governo corta 13,9 bi da educação e do PAC. Educação, Dilma corta a verba para a pré-escola, creche, vagas, era um promessa eleitoral. No ano do lema Pátria Educadora, MEC perde 10,5 bilhões ou 10% do orçamento. E são notícias, gente, da mídia queridinha da esquerda, o Globo, o Estadão, Folha, enfim, a grande mídia brasileira. Isso é mentira? Claro que não, isso aconteceu. Eu quero crer quero crer que tenha acontecido em decorrência da necessidade de contingenciamento e assim como foi feita na área de educação, muito provavelmente deve ter sido realizada em outras áreas da administração pública. Agora, eu poderia também dizer aqui que ela cortou esse dinheiro para possibilitar o empréstimo lá para a Venezuela para construir o metrô de Caracas ou para construir o porto de Mariel em Cuba. Porque é perfeitamente possível fazer esse link quando se sabe que mais de 20 bilhões de reais foram destinados do Brasil via BNDES para realizar obras em países do eixo comunista, tanto da América Latina quanto da África. dinheiro que hoje se estivesse aqui, talvez não houvesse a necessidade de fazer o contingenciamento especificamente na área da educação. Então, é bom que fique bem claro que quando se trata de gestão de recursos públicos, existe uma lei de responsabilidade fiscal, existem normas que os gestores que são também ordenadores de despesas devem obedecer. Aqueles que não são levianos, basta acompanhar pela imprensa, sabe-se que o governo precisa de uma complementação ou suplementação de verbas para esse ano de 248 bilhões e 900 milhões de reais. Para que isso? É para o Bolsonaro fazer ideologia? Não é não. É porque o país está quebrado, gente, e não me venham me dizer que com três meses o Bolsonaro quebrou o país, não. Isso foi um processo que começou a partir do momento que os militares deixaram o poder e vem culminar agora nesse caos em que ou o Brasil faz as reformas ou faz as reformas, porque não é opção. Então, se o Congresso não aprovar até junho esse crédito suplementar, vão ficar sem receber aposentados, vão ficar sem receber aqueles que recebem benefícios e os beneficiários de Bolsa Família. E mesmo assim, há necessidade de contingenciamento. É claro que além do contingenciamento e além da questão ideológica que guia em parte, sim, as mudanças que esse governo está fazendo, tem a questão pura e simples, gente, de gestão de recursos. vou dar um exemplo aqui para vocês. Um artigo aqui escrito pelo professor Paulo Hamilton. Vou ler o texto para que não haja nenhuma dúvida. já a Universidade Federal Rural de Pernambuco autorizou o funcionamento em Serra Talhada, Alto Sertão Pernambucano, de um curso em engenharia de pesca. Vão ensinar alunos a pescar numa região que não tem água suficiente nem para tomar banho e nem para beber. Isso é um dos exemplos. Você fazer um curso de gestão em pesca num lugar onde as pessoas estão caçando copo d'água para beber. E aí tem mais. Olhem essa aqui. a ineficiência. Dentre elas estão aqueles com a abertura de novos cursos. A maioria são instaladas em campos muito arborizados. Aí vários de seus membros acham que pelo fato das folhas serem verdes elas são dinheiro. Digo isso porque a política de abertura de cursos de algumas instituições beira o desvairio. Como se explica que a Universidade Federal da Paraíba tenha quatro cursos de administração sendo dois deles no mesmo centro o centro de ciências sociais aplicadas estão registrados no Conselho Federal de Administração na sua sessão paraibana quatro mil empresas. Digamos que os cursos formem quatrocentos administradores por ano fora os cursos de administração das universidades e faculdades privadas instaladas na Paraíba com essa produção de administradores da UFPB em cinco anos cada empresa das quatro mil terá pelo menos dois administradores e o resto vai para onde? Com todo respeito a outras profissões mas vai ocupar uma profissão menos qualificada uma parte para o deputado Bruno Engler Deputado Coronel Sando eu quero aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar pelo discurso eu acho que muitos deputados sobem a tribuna para criticar o governo federal simplesmente para poder falar mal sem efetivamente querer uma melhora ou fazer uma crítica construtiva mas a crítica por criticar para dizer que é contra e acho importante esse posicionamento em defesa do governo Jair Bolsonaro que é um governo extremamente coerente e que tem que cumprir sim com os seus posicionamentos e as suas promessas de campanha e na quinta-feira um dos temas que nós discutimos aqui foi a questão dos 200 milhões destinados à questão da Venezuela e eu pesquisei essa questão ao longo do fim de semana e descobri que o dinheiro não será entregue à Venezuela ou ao Ron Gaidó ou a quem quer que seja o dinheiro é investimento para que o exército brasileiro possa montar uma estrutura para receber os venezuelanos que estão fugindo da ditadura de Maduro e estão indo lá para Roraima quer dizer nós temos três opções ou no caso o governo federal tem três opções uma ele fecha as fronteiras e faz um controle de fronteiras rígido e deixa essas pessoas para morrer na Venezuela dois ela deixa essas pessoas entrarem sem investimento e deixa para a população de Roraima lidar com isso um estado que não tem estrutura para receber essas pessoas que está com hospitais superlotados que está com as praças cheias de venezuelanos que agora são moradores de rua porque estão fugindo da ditadura de Maduro ou três que é dar um investimento para o exército ter uma estrutura para poder receber essas pessoas com qualidade sem prejudicar o povo de Roraima Jair Bolsonaro tomou a terceira opção que é investir para que o exército possa acolher essas pessoas os parlamentares que se opõem a esse gasto eu convido a me dizer qual a solução se é deixar os venezuelanos para morrer na mão do Maduro se é deixar para a população de Roraima lidar com esses imigrantes que não tem estrutura para receber ou se o governo está certo de investir para que possamos receber essas pessoas com o mínimo de dignidade obrigado deputado olha eu posso dizer para a vossa excelência com muita tranquilidade a opção do presidente ela é uma opção humanitária é uma opção razoável dentro do momento que o Brasil vive em questão financeira e orçamentária e aqueles que são contra deputados são os mesmos que são a favor de pegar o dinheiro e não destinar ao exército brasileiro muito provavelmente a instituição mais confiável do país mas são a favor de enviar direto para o Maduro para dar o socorro para os venezuelanos aí aquele ditador genocida utiliza para ampliar sua rede de narcotráfico de genocídio para deixar o povo morrer de fome obrigado pelo pronunciamento de vossa excelência voltando aqui ao tema gente então a questão da gestão do recurso público em universidades federais carece sim de investigação e em todas as áreas seja naquelas em que se criam cursos desnecessários em áreas e em locais que não há o menor cabimento como eu disse aqui que vocês me ouviram esses quatro cursos de administração sem uma demanda provada tem um outro curso lá naquela região em que se criou um curso de antropologia e formou gente acho que lá em Maranguape formou um índio é para destinar da população indígena então assim não tem razoabilidade e tem outros exemplos nos contratos terceirizados das universidades é ali que mora o desvio o que aconteceu na universidade lá do Paraná de desvios ministério público denuncia reitor da universidade federal do Rio de Janeiro por desvio de mais de 50 milhões então temos que encarar o problema de frente e com informações reais e não com falácias que passam ah o presidente Bolsonaro de direita está cortando verba da educação esse discurso não cola mais que o brasileiro consegue hoje checar as informações e não está à mercê da grande mídia e para piorar gente até o investimento que fala é nos mestrados em pesquisa e tudo olha aqui para vocês na universidade federal do Rio de Janeiro universidade federal fluminense desculpe olha aqui eu vou ler a manchete da notícia em universidade federal doutorado sobre orgias gays tem participação especial de autor caramba o dinheiro público está financiando isso financiando um camarada para desenvolver uma tese de mestrado sobre orgia gay mesmo que fosse orgia hétero o dinheiro público não pode ser utilizado para isso aí tem as conclusões do estudo dele aqui já vou concluir falta um minuto ainda aqui o trabalho foi concluído no ano passado durante a pesquisa vou omitir o nome do pesquisador pesquisador ele que se diz porque isso para mim não é pesquisador aí ele ainda foi premiado ele vai fazer um doutorado sanduíche eu até nem sei o que é isso depois alguém me esclarece no Instituto Universitário de Lisboa vai usar dinheiro público será que ele vai checar lá as orgias gay em Lisboa também aí gente ele afirma aqui na reportagem ele afirma não ter mantido relações sexuais durante as visitas aos locais vários trechos da tese descrevem o contato físico dele com outros homens durante as festas repetindo a notícia viu a proximidade era tão grande que em uma das cenas descritas o autor afirma que um homem ejaculou no rosto dele desadvertidamente pelo amor de Deus vocês que estão na faculdade aí e os que não são de esquerda e os que são abram a mente dinheiro público não é pra isso nunca foi nunca deveria ter sido e não pode ser da agora pra frente só vou fechar com as conclusões do estudo dele presidente e vou encerrar sargento rodrigues aguenta a mão tudo isso para chegar a conclusões como esta uma conclusão aqui do pesquisador da orgia gay percebo as festas de orgia como locais de intensa e conflituosa produção de subjetividade e construções muito próprias relativas ao princípio da masculinidade e de ser homem de uma forma particular de sociedade e de estabelecimentos de vínculos interpessoais e claro de pôr em prática experimentações sensoriais e corporais de performances relativas a putaria está aqui é isso senhor presidente depois dessa eu não falo mais nada não muito obrigado próximo inscrito deputado virgílio guimarães que vai dispor de 12 minutos para o seu pronunciamento muito obrigado senhor presidente senhores deputados deputado aqui presente vou nesse pronunciamento fazer antecipadamente uma homenagem tardiamente outra por falta de um momento específico para as duas sobre o primeiro de maio dia dos trabalhadores e o dia das mães que se avizinha em primeiro lugar claro uma saudação às mães quero nessa homenageada aos dias das mães a todas as mães fazer uma homenagem mais específica mais sentida e talvez mais merecida para um determinado grupo de mães as mães por escolha as mães chamadas mães adotivas e até por outros de uma maneira que me choca um pouco chamada de madrastas todas as mães são igualmente mães pelo coração seja pela sua união com a outra pessoa e de uma maneira geneticamente natural em todos os seres gerou alguém como aquela que faz a sua união pelo coração por se unir a outra pessoa que já tem seus filhos ou se unir diretamente pelo coração com o filho que adota com o filho que cria não vejo diferença entre essas mães todas são mães pelo coração todas são mães merecedoras e essa parte que eu mirageio aqui de uma maneira mais enfática mais sentida e quem sabe mais merecida seja aquelas injustiçadas pela nossa semântica que são chamadas de madrastas a palavra madrasta é dura da ideia da ideia de maldade da ideia de pessoa má relacionada a histórias infantis terríveis a maldade a vida madrasta é uma vida de maldades uma vida de sofrimentos palavra infeliz sei que a semântica vem de madre vem de mãe mas muito melhor fez o francês de falar bela e mer a mãe bela a mãe boa bem faz outras línguas e usar outras maneiras outros adjetivos outros subjetivos para se referir a esse tipo de mãe por isso junto com a homenagem que faço aqui sugiro também uma adoção de uma nova palavra porque não cordes mãe cordes filho cordes pai pessoas do coração seja adotado ou não uma nomenclatura nova deixa aqui o meu reparo e sobretudo o meu reconhecimento a essas e a todas as mães desse Brasil e desse planeta faço também senhor presidente aqui uma referência especial a uma data passada o primeiro de maio dia de luta dos trabalhadores não tivemos oportunidade de fazer aqui como disse no seu momento porque não tivemos aqui uma sessão especial para os trabalhadores e que é um dia de luta dia que historicamente foi um dia por conquistas a conquista da jornada de trabalho para ter uma ideia presidente como que a luta de jornada de trabalho que hoje nos parece algo já consolidado já de longo tempo nós o ano que vem em 2020 vamos ir aqui em Belo Horizonte na nossa capital comemorar o centenário centenário da lei do descanso dominical em nossa cidade foi uma conquista e faço homenagem aqui ao vereador Noraldino Lima depois governador de nosso estado que entrou com um projeto de lei na câmara dos vereadores que conseguiu aprovação no ano seguinte entrar em vigor o descanso dominical em Belo Horizonte o domingo era respeitado porque assim o quisesse um patrão acolhia outros não e Belo Horizonte foi uma das cidades que mais rapidamente adotou o descanso semanal no domingo o descanso dominical mas a luta pela jornada de trabalho antiga como também a luta por uma outra jornada que é a jornada de vida são duas jornadas a jornada de trabalho semanal e a jornada ao longo da vida a luta pela previdência social pelo direito à aposentadoria que remete desde os idos lá do Império Romano quando o Partido Popular ali começa a luta pelo direito dos soldados a partir de um certo momento se recolherem a sua propriedade se recolher a um pedaço de terra para que pudesse levar seus últimos anos de vida que levou a grandes conflitos no mundo inteiro mas que no Brasil se consolidou na década de 30 do século passado com a conquista da previdência social e agora nós temos a luta que continua pela ampliação dos direitos previdenciários pela defesa desses mesmos direitos é claro que os direitos previdenciários vieram modificados ao longo da história e a jornada também o que não se pode admitir são retrocessos são perdas daquilo que a tecnologia que o avanço da sociedade permite que cada vez mais o ser humano a sociedade humana ela possa trabalhar menos para usufruir melhor a sua vida e para isso isso tem que ser distribuído distribuído para todos para que todos possam usufruir e mais do que isso para que todos possam produzir mais sem a labuta cotidiana do trabalho que tem a sua origem na escravidão no chamado tripálios que era um chicote de três paus na ponta a palavra trabalho deriva do trabalho forçado e isso tem que ser superado já foi abolido e nós temos que ter a luta pela previdência social que é um outro aspecto da jornada de trabalho também preservada preservada e ampliada nós temos ainda no Brasil trabalhadores que perderam reajuste estão com seus direitos previdenciários reprimidos estão com seus ganhos deprimidos porque eles têm queda nas suas receitas ora nós devemos ter recuperação integral para todos mesmo em termos de salário mínimo ter algum tipo de compensação evidentemente que não é integral para muitos muitos pensam até porque isso iria dificultar e impedir quem sabe o crescimento do valor de salário mínimo mas nós temos um leque enorme de conquistas a ser feitas também nos direitos previdenciários e mesmo diante de um crescimento mais rápido dos gastos com a previdência nós temos que estar preparados para dar respostas positivas aos ajustes que tem que ser feitos é óbvio que tem que ser feito o governo Lula fez ajuste em 2003 chamada reforma do Lula a companheira Dilma fez na presidência da república reformas que atingiu a chamada pensão por morte fez um ajuste necessário ajustes sempre são necessários até porque as condições externas se modificam eu não estou entre aqueles que dizem mudança nenhuma de jeito nenhum mudança tem que haver mas sempre no sentido do avanço nós temos e eu já defendi dessa tribuna inclusive a ampliação das receitas para financiar a previdência social brasileira em lugar de vir com a maneira furibunda cortando reprimindo acabando liquidando nada disso temos que ter muita confiança nas modificações que são necessárias mas também buscando como eu já sugeri de outras vezes uma contribuição sobre movimentação financeira que fosse previdenciária compensável que fosse portanto superassem as antigas experiências que tivemos nesse mesmo sentido para que a cadeia produtiva não produza desemprego não produza efeitos nefastos negativos como muitas vezes poderia parecer se não houvesse esses aperfeiçoamentos portanto senhor presidente creio que muito pode ser feito nós tínhamos inclusive já há muito tempo o fim do direito a aposentadoria no seu sentido estrito ou seja a pessoa parar de trabalhar se recolher nos aposentos o aposentado vai com seus aposentos não o aposentado aqui ele aposenta e depois tem que trabalhar e trabalhar até morrer até não aguentar mais porque o excepcional que ele ganha com o seu emprego além da aposentadoria ele não pode abandonar nunca porque se torna essencial na manutenção da família claro que nós deveríamos ter uma maneira de ter esse tempo adicional além dos 30 35 anos de contribuição nós deveríamos ter um crescimento as compensações ao longo do próprio período de trabalho e aí sim poderíamos pensar no alongamento da permanência no trabalho ativo prolongar antes de obter a aposentadoria para ajustar ao crescimento desejável de expectativa de vida para que também o trabalhador pudesse já ter um bônus previdenciário ao longo da sua vida e um bônus também no momento que se aposentasse ele não precisasse recorrer a um segundo emprego enfim aperfeiçoamento são muitos que existem mas sempre que se fala em ajuste previdenciário vem logo o fantasma o absurdo do corte da liquidação de buscar atingir aquele que mais contribuiu que mais trabalhou que foi obrigado a percorrer a se ingressar no mercado de trabalho mais cedo do que os demais portanto fica aqui a minha solidariedade aos trabalhadores do mundo inteiro cada um na sua versão nacional lutando pelos seus direitos aqui no Brasil a minha compreensão da necessidade sempre de fazer ajustes na previdência social porém sempre 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 aperfeiçoando os ganhos dos trabalhadores a sua jornada os direitos já conquistados para que eles sempre continuem sendo direitos efetivos colocados em prática pela vida real dos trabalhadores reais do nosso país não poderia deixar presidente nesse um minuto que nos que nos separa do final além de deixar o meu viva vivam os trabalhadores brasileiros no seu primeiro de maio eu não poderia deixar de acentuar que mesmo com condigenciamento ou sem condigenciamento os governos Lula e Dilma aumentaram em muitos gastos de educação no segundo governo Lula inclusive nós tivemos uma um os gastos de educação em termos reais mais do que triplicaram nós temos dados efetivos colhidos sobre isso exceção se não me engano de 2003 que não foi o orçamento do Lula ainda do presidente Lula foi o orçamento herdado nós tivemos alguma queda eu acredito nos gastos de educação do país mas se foi uma oscilação leve mas de 2003 até 2015 sem dúvida nenhuma foi o período áureo do aumento dos gastos de educação em todos os níveis do crescimento da educação infantil ao crescimento universitário a pós-graduação ao intercâmbio com o exterior em todo lugar eu poderia dizer mais do que a década da educação foi a década esplendorosa da educação no Brasil muito obrigado esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente decisão da presidência a presidência nos termos da resolução 5.207 de 10 de dezembro de 2002 que estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e da outras providências e em cumprimento ao disposto no artigo 6º que cria ouvidoria parlamentar designa o deputado Elita Arquínio para exercício as funções de ouvidor geral comunicações do deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade e progresso informando que abre mão em favor do bloco democracia e luta de uma vaga de membro efetivo e de uma vaga de membro suplente na comissão de ética ciente publique-se palavras do presidente a presidência informa ao plenário que feitas as indicações dos membros da comissão de ética pelos líderes a referida comissão fica assim composta pelo bloco São Minas Gerais efetivos deputado Roberto Andrade e Gustavo Aladares suplentes deputados Gil Pereira e Dalmo Ribeira Silva pelo bloco liberdade e progresso efetivo deputado Cássio Soares suplente deputado professor Irineu pelo bloco Minas tem história efetivos deputados Elita Arquini e Sábio Sousa Cruz suplentes deputados Inácio Franco e Leonil de Bolsas pelo bloco democracia e luta efetivos deputados André Quintão e Ulisses Gomes suplentes deputados Celinte Sintrocel e deputada Leninha comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 942 de 2019 da Comissão de Defesa do Consumidor 973 de 2019 da Comissão do Trabalho 974 de 2019 da Comissão de Segurança Pública 986 a 989 995 a 997 999 a 1001 1013 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos 1021 a 1026 de 2019 da Comissão de Educação 1027 de 2019 da Comissão da Pessoa com Deficiência 1037 a 1040 de 2019 da Comissão de Transporte Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno presidente pedi a palavra pela ordem só finalizar aqui deputado as leituras de requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 453 de 2019 do deputado Cássio Soares solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3667 barra 2016 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de confirmidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno com a palavra deputado Sargento Rodrigues presidente farei por escrito até porque é uma questão que envolve um trâmite judicial por isso peço vossa excelência para que eu possa concluir a minha fala ocupação do palácio da liberdade para manifestação contra o governo do PT não é crime prezados companheiros e companheiras da polícia militar e do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais no dia 6 de junho de 2018 realizamos uma grande manifestação contra os desmandos arbitrariedades e abusos cometidos pelo então governador Fernando Pimentel do PT naquela oportunidade com o apoio de mais de 2 mil companheiros e companheiras e seus familiares ocupamos de forma pacífica e ordeira a área interna do palácio da liberdade tradicionalmente conhecido como sede do governo de Minas Gerais para ocuparmos aquele espaço foi muito fácil o portão principal encontrava-se destrancado e sem qualquer obstáculo a ocupação rapidamente foi noticiada Brasil afora pelos meios de comunicação e pelas redes sociais certamente foi um relevante baque para o então ocupante do governo mineiro que sonhava em ser reeleito afinal 2018 era o ano de eleições gerais na tentativa de blindar o desgoverno de então e impedir que os companheiros viessem a repetir aquela grande manifestação o comandante geral da polícia militar à época o senhor Albert Figueirão de Lourdes e seu chefe do Estado maior auto-intitulado subcomandante geral senhor André Agostinho Leão de Oliveira determinaram que a corregidoria da PM instaurasse IPMs em desfavor daqueles manifestantes inquérito policiais militares induziram e cooptaram o comando do Corpo de Bombeiros a também instaurar IPMs contra seus integrantes que honrosamente puseram-se nas trincheiras para defender seus salários sua dignidade e seu instituto de previdência dos servidores militares mesmo os conscientes de que aqueles manifestantes não praticaram qualquer crime mas tão só exerceram seu direito de manifestação seu direito de reunião seu direito de exigir um governo honesto e probo ousaram enquadrar a ocupação do Palácio da Liberdade como crime de invasão de prédios sob administração militar tipificado no artigo 257 paráfras primeiro inciso 2 do Código Penal Militar mas não se deram por satisfeitos extraíram cópia do IPM de portaria 112.841 de 2018 e ao enviaram ao Procurador Geral de Justiça visando instauração de processo em desfavor desse deputado pelo mesmo crime de invasão de prédios sob administração militar e por suposta incitação ao crime entretanto o senhor Procurador Geral de Justiça emitiu o parecer pela inexistência de qualquer crime quando da ocupação do Palácio da Liberdade conforme documento um anexo de posse desse referido parecer minha assessoria jurídica juntou cópia na ação penal 000 023-576-2019-913-002 em que a Promotoria de Justiça Militar ofertava transação penal a cinco graduados após analisar o conteúdo do parecer a citada promotoria requeriu o arquivamento dessa ação penal por atividade de conduta criminal ou seja inexistência de crime o que foi prontamente acatado pelo juiz de direito da segunda auditoria da Justiça Militar Estadual conforme página 2 de anexo tomo a liberdade de orientar a todos os companheiros que estão respondendo enquete policial militar em razão da ocupação do Palácio da Liberdade a compartilhar essa informação e os documentos que acompanham para que seus advogados também requeram o arquivamento de ditas ações penais também oriento que leiam o conteúdo do decreto 45-357-2019-913-002 e do decreto 46-913-2015 que respectivamente normatiza a cidade administrativa como sede do poder executivo e insere o Palácio da Liberdade no circuito turístico Liberdade colocando-o sob a administração do IEFA Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artigo de Minas Gerais conforme documento 04 também anexo portanto e de uma vez por todas o Palácio da Liberdade não é prédio sob a administração militar inverter os fatos é sim usurpar competência não atribuída à administração militar diante dos fatos e documentos apontados acima reafirmo que a ocupação do Palácio da Liberdade no dia 6 de junho de 2018 não configurou qualquer crime ou transgressão disciplinar por parte de seus corajosos manifestantes deputado Sargento Rodrigues presidente da Comissão de Segurança Pública da LMG presidente eu faço aqui já encerro as minhas palavras mas isso é muito importante vossa excelência como presidente deste poder vossa excelência tomar conhecimento que a administração da Polícia Militar sob o comando do coronel Helbert Figueirão de Lourdes e o coronel André Leão os dois capachos de Fernando Pimentel do PT no governo passado tiveram a ousadia senhor presidente de abrir centenas de inquéritos policiais militares pela ocupação do Palácio agora pasme deputado Bruno Engler não fizeram isso com os integrantes do MST que tiveram o Palácio com as portas escancaradas que adentraram o Palácio que jantaram que tomaram café que tocaram música que fizeram roda de samba dentro do Palácio da Liberdade e aqui presidente eu fiz questão de vir à tribuna dessa casa para noticiar porque é até ousadia presidente de mandar o inquérito policial militar pedindo o procurador geral de justiça que ofertasse denúncia contra esse deputado por ter invadido o Palácio da Liberdade como se fosse algo da administração militar que estivesse sob a administração militar e aqui ficou claro nós fizemos aqui um apanhado com a minha assessoria jurídica com a consultoria desta casa para que levantasse os dois decretos deputado Bruno Engle esse Palácio da Liberdade aqui na Palácio da Liberdade está sob a administração do IAF não é a administração militar e eles presidente criaram essa cortina de fumaça para dizer que uma vez o prédio sob a administração militar ou seja ensejaria no crime aqui captulado no artigo conforme aqui descrevi presidente 257 paráfro primeiro inciso 2 agora imagine vossa excelência que o comando geral da polícia militar sob a batuta desses dois coronéis queriam indiciar em invasão de um prédio sob a administração militar o próprio deputado o próprio deputado Sargento Rodrigues então com essa tese presidente nós julgamos por terra todos os inquéritos policiais militares é uma vergonha esse governo do PT é uma vergonha o que eles fizeram aqui durante quatro anos já não bastasse a mão grande o roubo a apropriação indébita que eu vou te colocar assim melhor até porque como operador do direito de 5 bilhões de depósitos eles não tem limite não tem limite mas ainda presidente encerro minhas palavras dizendo o seguinte eu ainda estarei vivo com muita saúde para ver Fernando da Mata Pimentel adentrar uma penitenciária desse estado e eu faço questão presidente de aprovar o requerimento da comissão de segurança pública para ir lá fiscalizar o cumprimento da pena desse cidadão que um dia ocupou o cargo de governador de estado muito obrigado a vossa excelência pela paciência com este parlamentar com a palavra o deputado coronel Henrique senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas no último domingo senhor presidente estive representando vossa excelência e os deputados dessa casa na solenidade que foi realizada na praça da liberdade em comemoração ao dia da vitória dia 8 de maio é um dia comemorado em todo o mundo como o dia da vitória e término da segunda guerra mundial naquela ocasião há 74 anos atrás o Brasil enviou para o teatro de operações europeu 25 mil homens e mulheres nossos verdadeiros heróis da pátria o dia 8 de maio é um dia reverenciado em todo o mundo como um dia em que a liberdade venceu as forças totalitárias do nazifascismo temos hoje ainda senhor presidente heróis vivos são os nossos pracinhas todos com mais de 90 anos de idade alguns com mais de 100 anos de idade e ainda vivos nessa oportunidade lá na praça da liberdade tropas do exército da marinha do brasil da nossa força aérea da nossa polícia militar de minas gerais e das nossas associações de reservistas associações de ex-combatentes e associações de militares da reserva também desfilaram em homenagem aos nossos pracinhas gostaria de ressaltar aqui senhor presidente a homenagem a memória o brasil é um país que precisa novamente resgatar a memória dos seus heróis e coloco aqui fico aqui o convite a todos que nos escutam a todos que nos assistem a visitar o novo museu da força expedicionária brasileira que foi reaberto agora em 2019 em novo endereço na rua tupis no centro da cidade nas antigas instalações de um quartel do exército e hoje temos lá o museu da força expedicionária brasileira deixo aqui um abraço e os parabéns ao senhor Marcos Renaud que é o curador desse museu e um verdadeiro líder dos nossos pracinhas momento muito emocionante durante a solenidade que também esteve presente o deputado Bruno Engler foi o momento do desfile do nosso batalhão imortal que são as famílias dos nossos combatentes que desfilam em homenagem aos seus entes queridos a grande maioria falecidos e alguns falecidos em combate o batalhão imortal é a semente que frutificará para sempre na nossa memória deixando vivo esses heróis que um dia a longínquos 74 anos atrás partiram para a Europa para defender os anseios da nossa pátria pela liberdade digo aqui senhor presidente que no exemplo desses combatentes de outrora miramos o nosso presente em um Brasil que hoje vivemos numa democracia plena muito em função do sangue que esses homens derramaram em solo italiano jamais deverão ser esquecidos os nossos heróis temos exemplos nas nações mais poderosas do mundo do culto a esses que realmente construíram a história de uma nação fortalecida triste a nação que não valoriza o seu passado triste a nação que não cultua o feito dos seus heróis uma nação forte uma nação soberana será feita será consolidada sempre em cima de um passado heróico de glória de seriedade e de amor ao Brasil encerro minhas palavras mais uma vez homenageando a nossa força expedicionária brasileira que no dia 8 de maio tem a sua data máxima que é a data do dia da vitória um abraço parabéns e Brasil acima de tudo para os nossos pracinhas muito obrigado muito obrigado parabéns com a palavra deputado Bruno Engler presidente eu quero aqui fazer referência ao discurso do coronel Henrique estive presente na cerimônia de homenagem aos pracinhas uma cerimônia muito bonita eu acho que triste é o país que não lembra da sua história e não celebra os seus heróis e aqueles senhores que ali estavam são verdadeiros heróis que foram a Itália combater o nazifascismo e saíram vencedores então eles e suas famílias são dignos de todas as homenagens quero também fazer referência a fala do deputado sargento Rodrigues que me antecedeu que ele mencionou as sanções que estão sendo impostas aos militares que adentraram a área do palácio da liberdade no ano passado eu quero dizer que eu estava junto daqueles militares naquela manifestação e nada de errado ali foi feito nem entrar no prédio do palácio da liberdade entramos alguns mais exaltados queriam invadir o palácio foram rapidamente contidos calma pessoal isso aqui é simbólico ficamos nos jardins do palácio da liberdade para marcar uma posição para marcar indignação com a maneira que aquele governo tratava o setor da segurança pública como sargento Rodrigues bem colocou o governo Pimentel tratava melhor os terroristas do MST do que os seus agentes de segurança pública e colocava através do comandante geral e do alto intitulado subcomandante uma mordaça nos militares tentando de toda maneira calar a boca dos mesmos para que não se manifestassem contra os desmandos e as canalices praticadas por aquele governo então eu quero dizer que eu partilho desse sentimento e espero também um dia ver o pilantra chamado Fernando Pimentel apodrecendo em uma cadeia de Minas Gerais porque é isso que ele merece parecer de redação final do projeto de lei número 367 barra 2019 do governador do estado que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo e dá outras providências em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado declaração de voto com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente serei breve mas apenas para cumprimentar vossa excelência e obviamente os demais líderes que conduziram o processo de votação e obviamente presidente o esforço do relator da matéria o deputado João Magalhães presidente a votação do parecer de redação final na data de hoje do projeto de lei que trata da reforma administrativa deputado Tadeu Leite é uma demonstração que esta casa cumpriu seu papel deputado Cássio Soares nosso líder de bloco do bloco liberdade e progresso quando votamos aqui em definitivo a redação final agora o projeto de lei aprovado está pronto para o presidente desta casa o deputado Agostinho Patrus encaminhar para a sanção mas eu quero aqui presidente deputado Agostinho Patrus queria dizer a vossa excelência que vossa excelência tem nos honrado com a postura firme republicana mas acima de tudo presidente com a postura de buscar solução vossa excelência não tem permitido presidente que o legislativo seja diminuído por aqueles que um dia acharam que a classe política poderia ser atacada de todas as formas de todos os lados achando eles presidente que eles carregavam a auréola na cabeça e que eram absolutamente puritanos que portanto resolveria todos os problemas do nosso estado a coisa não é bem assim aqui nós temos deputados sérios deputados e deputadas sérios honrados e que trabalham diuturnamente tentando acertar e tentando fazer o melhor muitos chegaram aqui agora de diversos partidos presidente mas de uma coisa vossa excelência pode ter certeza foi a condução e a liderança de vossa excelência que nos permitiu chegar a um uma votação de um substitutivo que tentasse contemplar eu diria das mais diversas variadas formas as emendas as sugestões é óbvio que nenhum relator e nenhum substitutivo conseguiria atender a todos de uma só vez mas eu quero aqui presidente dizer que o papel que vossa excelência tem a frente desse parlamento é de muita responsabilidade é e esse poder esse poder deputado Duarte Bixi ele acaba de dar mais um recado claro ao governador do estado com a votação e redação final desse parecer da reforma administrativa governador nós estamos aqui prontos para te ajudar eu não vim para ser deputado da oposição e mesmo os próprios deputados da oposição muitos deles querem contribuir querem ajudar mas óbvio que nós não deixaremos que o governador imponha aqui um amordaço ao parlamento que imponha a sua vontade olha o governador veio de um partido presidente com excelentes ideias e com uma uma intenção muito boa mas o governador não governa sozinho não é a caneta do governador isolado a deputada Bixi que vai extinguir secretarias ele precisa passar lei aqui por essa casa ele não vai extinguir cargos apenas com a sua caneta ele precisa passar por esta casa ele não vai impor goela abaixo a retirada deputado Bixi da escola de tempo integral porque essa casa fez o papel de poder dizendo ao governador não é governador a vontade do senhor é essa mas do parlamento é esta não é idêntica não é a mesma ideia do senhor nós deputados estaduais deputados e deputados estaduais entendemos que a escola de tempo integral é uma política de estado e não de governo e portanto nós a defendemos aqui de unhas e dentes não foi na sua totalidade como nós gostaríamos mas pelo menos nós mostramos ao governador que ele precisa da assembleia mas ele não precisa porque eu não quero não quero e não farei de hipótese alguma deputado de ouvido Xavier qualquer indicação de carga nesse governo não é o meu perfil o meu perfil é o processo legislativo é a CPI de Brumadinho é a comissão de administração pública é a comissão de segurança pública são as comissões aqui da casa é o processo legislativo o que eu faço e procuro fazer o melhor obedecendo aqui a vontade do eleitor é isso mas o governador precisa entender por fim presidente eu quero deixar claro o seguinte quando nós estabelecemos aqui durante a gestão do governo Aécio Neves o salário de 10.500 para um secretário de estado isso é irrisório para um secretário de estado um secretário ele poderia ganhar igual ganha um deputado estadual igual ganha um promotor de justiça inicial que um promotor de justiça inicial hoje ganha 30 mil reais um desembargador um procurador ganha 35 inicial então ele poderia perfeitamente por causa da complexidade e a responsabilidade do cargo então é eu diria deputado Bechir é uma ironia é uma ironia dizer que o secretário de estado vai ganhar 10.500 reais governador manda um projeto aqui manda para a assembleia que eu terei a boa vontade lá na comissão de administração pública de aparecer favorável olha o secretário de estado vai ganhar igual ganha um deputado estadual igual ganha um procurador desembargador terá o meu apoio o que nós não podemos conviver com a hipocrisia e o que o governador pregou durante a campanha ele tem que ter a hombridade ele tem que ter o respeito e ele tem que ter a altivez de assumir o que ele disse na campanha e manter a sua posição depois de ele com o governador de estado que seria uma série de cortes e de posicionamento diferente do que ele vem adotando governador Romeu Zema o senhor manda um projeto para a assembleia que eu faço questão de vir a essa tribuna e defender e o deputado ou a deputada que vier a essa tribuna e disser que o secretário de estado não tem que ganhar igual um deputado estadual igual um procurador desembargador ele também está sendo hipócrita é hipocrisia ele tem que ganhar é um cargo de muita responsabilidade de muito trabalho mas que ele manda um projeto de lei específico para casa nós vamos apreciar mas por fim presidente novamente eu cumprimento vossa excelência pela postura pela condução pela liderança e aos demais líderes porque esse projeto nós mandamos um recado claro ao governador de estado o senhor quer governar o senhor converse com a classe política converse com o parlamento o senhor não precisa estar lá conversando com o judiciário com o mistério público do tribunal de contas que não é por lá a classe política está aqui o senhor converse conosco que o senhor chame a gente para a reunião que o senhor debata internamente que o senhor chama os líderes que o senhor chame as lideranças políticas da assembleia para entender que a casa quer o melhor para o estado só que a casa também não vai aceitar que haja demagogia que não haja um compromisso com o eleitor com o cidadão mineiro que precisa do nosso respeito e que precisa de um governo que venha cumprir aquilo que ele fala durante a sua campanha muito obrigado presidente com a palavra para a declaração de voto o deputado Duarte Bestir presidente primeiro ponto muito importante é ressaltar que a comissão de redação final ao contrário do que acontece em quase todos os demais projetos inserce a votação vai a comissão votem na mesma sessão já é feita a aprovação do parecer da realização final nós tivemos um tempo maior e eu tenho certeza que os membros dessa comissão se sentiram contemplados para que pudéssemos fazer uma análise mais profunda um projeto complexo como esse mas eu falo isso presidente para chegar em outro ponto com a nossa mente voltada para esse projeto nós tivemos aí vários deputados que propuseram emendas ao projeto do governo de reforma quase a maioria das emendas não foram aproveitadas deputado Tadeu sob o argumento de que não eram pertinentes à matéria principal e nós queremos aqui deixar assegurado com a mesa ao presidente a vossa excelência ao secretário que assim como foi acordado que surgirá agora um projeto que nós poderemos propor as emendas que não foram aproveitadas no projeto da reforma e que ele tem uma tramitação rápida e assim como o projeto da emenda a gente possa também estar aprovando matérias de interesse de nossa economia da educação da saúde que não foram aproveitadas no projeto da reforma mais de tudo presidente eu queria parabenizar a vossa excelência pelas respostas rápidas dadas até aqui se alguém disser que não foi o presidente Agostinho que caminhou com os deputados e numa ação conjunta com o governo mas com a decisão da casa de rever a legislação ambiental no caso das barreiras nós estaríamos mentindo e não dando valor a vossa excelência a essa casa agora na reforma ainda sem a organização partidária na casa até aqui tem-se o PSDB o novo poucos partidos intitulado liderança de governo e os outros dois grandes blocos com 20 cada um são independentes e o PT com a liderança de outros são oposição mas o que ficou claro mesmo o governo ainda não tendo se organizado na casa a ponto de dizer que tem uma base pronta para aprovar a reforma vossa excelência com conversa com diálogo e a responsabilidade dos deputados levaram a aprovação dessa matéria que em princípio não seria líder Castro Soares coisa fácil mas o que que a gente espera presidente eu espero muito hoje eu fui a cidade administrativa recebido que fomos a comissão de defesa da pessoa com deficiência pela secretária de educação Júlia Santana ela nos ouviu atentamente deputado Wendel presidente deputado Zé Guilherme membro e eu vice-presidente e ela tentava entender toda essa dinâmica da educação especial em Minas Gerais mas muito interessada e sempre ponderava dizendo mas isso precisa mudar e isso precisa ser feito ou seja nós vimos na secretária Júlia um grande desejo de melhorar a educação para as crianças com deficiência no estado de Minas Gerais eu quero fazer essa ressalva porque ser governo é muito difícil ter que agradar a todos no mesmo instante mas semana passada aprovamos outro requerimento agradecendo ainda ao governo por ter pago como nunca tinha feito no passado o convênio com as casas lares que são aí de organização e liderança das APAES e graças a ação do governo as casas lares receberam seus convênios até o anterior e o atual e estão funcionando muito bem a casa JK em Diamantina estava fechada fomos ao governo a subsecretária de cultura esteve numa audiência aqui deliberou-se que a CEMIG irá financiar a reabertura da casa JK em Diamantina tudo isso acontecendo rapidamente tudo isso mostrando que o governo quer fazer a parte dele então eu acho que se a gente olhar com um olhar de mais atenção de mais responsabilidade e que nós que já somos políticos há mais tempo do que o governo que chega e é novo e ainda não tinha esse sentimento político se nós tivermos também paciência diálogo juntamente com o governo nós vamos encontrar todas as alternativas para melhorar Minas Gerais o que nós não podemos deixar de ter é a falta de diálogo nós e o governo e eu tenho certeza que o novo precisa do antigo o novo precisa desse equilíbrio desse cheiro da política para poder tramitar suas matérias fazer a boa política e acrescentar em Minas Gerais com a sua participação eu do bloco que o Castro é líder nosso bloco independente me coloco já à disposição desse governo das lideranças de vossa excelência para continuar tudo aquilo que fiz nos mandatos anteriores parabéns presidente pela reforma administrativa e conte com o nosso apoio muito bem deputado Duarte Berchira a presidência encerra a reunião e convoca a presidência